Louvando a Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes Com Dom Carlos José Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé São nove dias orando a cada dia Por um grupo específico de enfermidades Apresentadas com fé Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes A Intercessora dos Enfermos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O que os santos e papas dizem de Maria Deus que criou todas as coisas Fez-se a si mesmo por meio de Maria Santíssima Santo Anselmo Hoje, segundo dia da novena Rezaremos pelas enfermidades ósseas Artrites, artroses, reumatismo Problemas na coluna Dores na nuca e nos ombros A Palavra de Deus Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias Ou nos povoados Ou nas cidades Punham os enfermos nas ruas E pediam-lhe que os deixassem tocar Ao menos na orla de suas vestes E todos os que tocavam em Jesus Ficavam sãos Evangelho de São Marcos Capítulo 6, versículo 56 A Palavra de Dom Carlos José Queridos irmãos e irmãs Amados filhos e filhas De Nossa Senhora de Lourdes Se ouvimos atentamente O texto de São Marcos Que agora foi proclamado Nós vimos que Jesus Era tocado Era tocado por diversas pessoas E essas pessoas Ficavam curadas E você Talvez agora possa Me perguntar Mas Dom Carlos Como posso permitir Que Jesus Passe diante de mim Que Jesus Entre na minha casa Se Jesus Está nos céus Conforme nós rezamos No creio em Deus Pai Ele assentou-se Ele assentou-se À direita de Deus Pai Essa é a nossa profissão de fé Meu querido irmão Minha querida irmã Cristo também nos prometeu Que Ele estaria Sempre conosco Sim Não vos deixarei Órfãos Eu vou Mas eu voltarei Diz o Cristo Jesus Diz o Cristo Jesus Vos darei Um outro Consolador O Espírito Santo E disse Jesus Eu estarei Convosco Até o fim Dos tempos Meu irmão Minha irmã Cristo está Em meio a nós É tão bonito Na Santa Missa Quando ouvimos O celebrante Quase que nos perguntar O Senhor Está com vocês O Senhor Esteja Convosco E nós respondemos Ele está No meio De nós Onde dois Ou mais Estiverem Reunidos Em meu nome Eu estarei aí Diz o Senhor Jesus Portanto Meu querido irmão Minha querida irmã Aquilo que está Relatado Na Sagrada Escritura Trata-se De quase Dois mil anos Dois mil anos Atrás Aquilo que Jesus Fez e realizou Lá No seu tempo Repito Há dois milênios Por ser Jesus O Filho de Deus Verdadeiro Deus Tudo aquilo Que ele fez E realizou Não está parado Preso No tempo No espaço Não Jesus está aqui Vivo Presente No meio De nós Eis que estarei Convosco Todos os dias Até o fim Dos tempos Sim Meus queridos E amados Irmãos Irmãs Jesus Permanece Vivo No meio De nós E espera O nosso convite Para entrar Na nossa casa Quer dizer Na nossa vida No nosso coração Ele quer Que nós O toquemos Ele quer Nos tocar E você E você Sabe Muito bem Uma forma Especialíssima Da presença De Jesus É na Sagrada Comunhão Quando recebemos A Sagrada Comunhão Recebemos O próprio Cristo Jesus E quando nós Recebemos A Sagrada Eucaristia Bem preparados Confessados De nossos Pecados Nós sentimos Os efeitos Desta presença Real De Jesus Nosso Senhor Meu irmão Minha irmã Uma coisa É filme De história Tudo muito bom E bonito Mas na história Tudo ficou lá atrás Quando aconteceu Há 200 anos Aconteceu A independência Do Brasil Ficou lá atrás Nós nos recordamos Disso Com alegria Mas se tratando De Jesus Não é um filme Aquilo que ele fez Ele continua Fazendo Aquilo que Jesus Realizou Ele continua Realizando Na minha vida Na sua vida Por isso Meu querido Irmão Irmã Ter esta fé Esta certeza Jesus está vivo E presente Em meio Em meio A nós O Senhor está comigo Aqui Agora No momento De alegria Também no momento De maior dificuldade Mas ele Está Conosco Esta certeza Da presença De Jesus E a certeza De que nós Podemos Tocá-lo E ser Tocados Por ele Deve manter A nossa fé Deve manter A nossa Caminhada De fé Apesar Das dificuldades Meu querido Irmão Minha querida Irmã Deixe Que esta Certeza Te mantenha Em pé Não estou Só O Senhor Está Comigo Vem Senhor Hoje Permanecer Em minha Casa Oração A Nossa Senhora De Lourdes Faça Comigo Agora A oração Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Ó Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós Alcançastes De Jesus Vosso Divino Filho Que a água Se transformasse Em vinho E Jesus Se revelou Como a água Viva Que jorra Para a vida Eterna Vós Fizestes Jorrar Água Bendita A Bernadete Vossa Serva Fazei Jorrar A água Abençoada Que liberta De toda Angústia E desânimo Fazei Jorrar A água Que nos Dá a saúde Do corpo Da alma E da mente Creio Em vossa Poderosa Intercessão Pela Intenção Que agora Vos Apresento Nossa Senhora De Lourdes Pela Vossa Imaculada Conceição Curai Os Enfermos Sarai Suas Feridas Libertai Os Tristes E Temerosos Obrigado Ó Senhora De Lourdes E na Certeza Do Vosso Auxílio Peço Vossa Maternal Benção Amém Participe De Nossa Novena Olá Sou a Rosa Estou aqui Para agradecer Em nome de Dom Carlos José Como de toda Nossa equipe A sua participação Nesta novena Obrigada a você Que está nos enviando Mensagens Pedidos de oração E a sua opinião Que é muito importante Para nós Queremos saber De onde você está Rezando conosco A novena Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Por favor Nos envie O seu nome Completo Endereço Opinião Ou sugestão Para que você Nos deixar Registrado Aqui Nos conta também Através de qual Meio de comunicação Você nos acompanha Rádio DA TV Que é o nosso Canal no Youtube Ou Facebook Da Diocese de Apucarana O nosso WhatsApp É o 43 99612 01 30 Vou repetir Para que você Possa anotar É o 43 99612 01 30 Hoje Vou trazer A participação Da Regina Macedo Que nos escreveu Dizendo Peço intercessão Pela minha sobrinha E afilhada Que mora em Cascavel No Paraná Aliane Takahashi Ela apresenta Uma alergia Que nenhum remédio Cura Que Nossa Senhora De Lourdes Interceda Junto a Jesus E a Livre Deste Mal Regina Obrigada Pela sua participação E nós vamos Rezar juntos Pela Liane Vamos ter fé E confiança Na poderosa Intercessão De Nossa Senhora E você ainda Pode nos enviar Um vídeo Contando o seu Testemunho Das graças Que você já tem Recebido É bem simples Grave um vídeo Com o celular Na horizontal Num local Iluminado E nos envia Pelo nosso WhatsApp Que é o 4399620130 E agora Vamos rezar Junto com Dom Carlos José A ejaculatória Nossa Senhora De Lourdes E na benção Final Pegue um copo Com água E coloque Aí do seu ladinho Para ser abençoado Bem como a foto Das pessoas Que você está Rezando Nessa Santa Novena Nossa Senhora De Lourdes Mãe amorosa E clemente Alcançai-me A saúde Do corpo Da alma E da mente Benção Final Na novena De Nossa Senhora De Lourdes Pelos Enfermos Queremos Hoje Pedir a Benção Carinhosa De Nossa Senhora Para todos Aqueles que Sofrem Enfermidades Ósseas Artrites Artroses Reumatismo Problema Na coluna Dores Nos ombros Na nuca Você que Sofre Especialmente Destas Enfermidades Para você Essa benção Especial E logicamente A benção De Nossa Senhora Para todos Senhora Senhora De Lourdes Esperou Com alegria A graça Do Espírito Santo Ilumine Vossas Almas Para que Vigilantes Na oração Pacientes Nas dores Espereis A segunda Vinda De Cristo E desça E desça Copiosa Sobre todos Os enfermos Por intercessão De Nossa Senhora De Lourdes A benção Do Onipotente Deus O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Acabamos Acabamos De apresentar A novena Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Com Dom Carlos José Participe amanhã Aqui nesse mesmo horário E peça com fé A cura De sua Enfermidade A Nossa Senhora De Lourdes A padroeira Dos enfermos Se você gostou Se inscreva Na DA TV O canal oficial Da Diocese de Apucarana Youtube.com Barra Diocese de Apucarana E nos ajude A divulgar Essa novena Louvando a Maria O povo fiel A voz repetia De São Gabriel